Bom galera, lançou o Redmi Note 12, ele tá em oferta. Na Amazon ele tá por 1.243 reais. Será que vale a pena? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Sem muita enrolação, eu vou começar aqui direto. Ele tem o Android 12, beleza? Então eu vou tá com o Android 12, o Snapdragon 4G1, ok? É um processador bacana, processador bem potente, 4GB de RAM, 128GB de memória, com 6.67 polegadas, Full HD+, AMOLED de 120Hz, com uma proteção Gorilla Glass 3, bem bacana. E pelo preço, galera, ele tá meio que disputando com o Galaxy A14 5G, que ele tá por 1.300 reais, 1.400 por aí. Então, vamos ver se ele é melhor que o A14, né? Vamos ver. Com 48MP na câmera traseira, uma frontal de 3MP, 13MP na verdade. E tem 3 câmeras traseiras, beleza? E bom, com Bluetooth 5.1, USB tipo C, lógico, não tem NFC, que é uma tristeza. Com bateria de 5.000 mAh. Galera, qual que é melhor aqui? Eu acho que em questão de processador, o Galaxy A14 não, o Redmi Note 12 tá valendo bastante a pena. E a tela também. A tela dele é melhor que a do A14 5G. É bem melhor, inclusive. Com 120Hz de atualização, já que o A14 tem 90Hz. Tela Full HD, muito bacana. Processador, eu acho que é um pouco mais potente. Mesma memória RAM e mesma memória interna. E galera, achamos um novo custo-benefício aí, que vai roubar o A14, o lugar do A14 5G. Mas e aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber muito a sua opinião. Se você tem um Redmi Note 12, comenta aqui, que eu quero saber também a sua opinião de uso com esse aparelho. Enfim, é isso. Até mais e fui. Obrigado. 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 Obrigado.